Oi abençoada, oi abençoado, tudo bem com vocês? Espero que sim. Passando aqui para mais uma mensagem hoje, neste dia, quarta-feira, dia 29 de junho, dia em que nós aqui em Pedra Preta comemoramos o dia de São Pedro, Apóstolo, São Paulo, que é o padroeiro aqui de Pedra Preta. Agora, Pedro sempre foi um exemplo fiel de fé, né? Acompanhando Jesus, um homem muito sábio, muito resiliente e que mostrou realmente o seu testemunho de fé firmemente em Jesus, né? Mas vamos lá para a nossa mensagem do dia de hoje? Quem não gosta de criança? Quando estende seus pequenos braços para pedir um carinho e atenção, os adultos ficam fascinados. Elas merecem respeito, paciência e dedicação. Por isso, é dever de todos cuidar dos pequenos, pois sua pureza e inocência é o que existe de mais belo na face da Terra. Meditação, cuide com muito carinho das crianças carentes e necessitadas. Confirmação, e quem acolher em meu nome uma criança, como esta estará acolhendo a mim mesmo? Profundo, né? E quem acolher em meu nome uma criança, como esta estará acolhendo a mim mesmo? Mateus 18, 5. Gente, quão puro e quão sincero e quão inocente é o coração de uma criança. E nós, na vida adulta, nós também deveríamos ter um pouquinho desse lado infantil, desse lado de criança, de acreditar, de confiar, de ser inocente, de ter um coração puro, generoso. E quantas crianças carentes estão precisando, assim, de um acolhimento, de uma palavra, de um colo, de um carinho, de um afago, de um beijo, de uma atenção. Então, a mensagem de hoje, como eu disse para vocês, que sempre é uma surpresa. Eu não leio com antecedência, eu leio somente no momento. E hoje, logo de manhã, o Pedro estava viajando com o Ed, a Ana Beatriz, e ele veio pedir o colo. Quem tem meu contato, acompanha os meus status, os meus stories, e vai ver. O tamanho da criança pedindo colo. Então, que a gente realmente também tenha o desejo de pedir colo a quem possa nos dar. Tá bom? Muito profunda essa reflexão de hoje, né? Um lindo beijo para você, uma linda quarta-feira, abençoada, para cada um de nós, tá bom? Beijo, fiquem com Deus! Até mais!